E o Diego do Flamengo, um dos convocados do Tite, vai estar em campo hoje no Fla-Flu pela decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E deve travar um toelo particular com esse cara aqui, Gustavo Scarpa. Um instante de pura precisão. GOOOOOOOL!!! Gustavo Scarpa, que facilidade tem pra pegar na bola. A peça que faz a engrenagem girar. Pro Diego, na marca do pênalti, limpou, bateu! GOOOOOOOL!!! Diego e Gustavo Scarpa. Se você tirar esses dois jogadores, os times perdem muita coisa. A decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, é um tirateima entre o ataque que balançou a rede em todos os jogos. E a defesa que ainda não sofreu gol. Júlio César travado pelo Renato Chaves. Mas é também o duelo entre duas gerações, o interior paulista. Diego, 32 anos, é de Ribeirão Preto. Scarpa, 23, de Campinas. Eles são a alma desse Flávio. O Diego carrega o time, cara. O Diego dá carrinho na área, dá carrinho no ataque, dá passe, faz gol de pênalti. O Diego é completo. O Diego é o melhor jogador do Brasil na minha opinião. O Scarpa tá mais novo, tá com mais gás. A gente pode ver isso pelas temporadas. Não tem canhota igual, é ele mesmo. No Flamengo, o Diego é uma espécie de ponto de equilíbrio. Um exemplo de talento a serviço do futebol coletivo. No jogo contra o Madureira, o Super Tirateima mostrou como ele acompanha o lance, retoma a posse de bola e, em dois toques na área, define a jogada. Gol do Flamengo! Eu acho que o Diego assimilou um pouco de cada escola. Uma muito de marcação, uma outra principalmente de concentração no jogo e a outra de determinação. Gustavo Scarpa é a fonte da juventude de um fluminense ainda em formação. Scarpa teve calma e categoria, veja o lance. Scarpa é canhoto, o Diego é destro. O Diego joga, apesar de saber jogar muito bem pelos lados, mas joga mais na faixa central do campo. Scarpa desempenha muito bem o lado do campo vindo pra dentro, fazendo um segundo homem de criação ali, junto com o Sornosa. Um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Foi assim contra o Bangu. Gustavo Scarpa! E tem sido assim desde o Brasileiro de 2015, quando virou titular e passou a colecionar belos gols. Muita categoria! Scarpa faz, né, nos ajuda muito, faz total diferença. Pro Abel e pro Zé Ricardo, não há a menor dúvida da importância do camisa 10 pro Fluminense e do camisa 35 pro Flamengo. Mas e pro torcedor? Quem é o melhor? Quem é o cara desse Fla-Flu? É o Diego ou é o Gustavo Scarpa? Eu sou flamenguista e tricoloso, eu sou batafoguense, mas pelo time que o Fluminense tem, que eu acho que é inferior ao do Flamengo, eu acho Scarpa melhor. Diego é um jogador mais consagrado, já passou por grandes clubes. Pra mim ele tem um passe que Scarpa com certeza não tem, né? Gustavo Scarpa, com certeza. Por quê? Ah, porque o cara é craque, né, mano? No mês passado, Diego e Scarpa viveram juntos um momento especial. Foram chamados por Tite para um amistoso entre Brasil e Colômbia, com renda revertida às vítimas do acidente da Chapecoense. Foi a primeira convocação do tricolor. Pra Diego, seleção não é novidade. Já foram 29 jogos, dois gols e um bicampeonato da Copa América. Na sexta-feira, ele voltou a ser convocado para os jogos contra o Uruguai e Paraguai no final do mês pelas eliminatórias. Hoje, eles estarão em lados opostos. Scarpa, que ainda se recupera da lesão sofrida contra o Madureira, busca seu segundo título pelo Fluminense. Se der Flamengo, Diego vai juntar mais uma faixa às muitas conquistadas em 16 anos de carreira. Estou totalmente encantado com tudo que tenho vivido. E o que eu quero é prolongar esse sentimento, esse momento, quanto mais, melhor. Melhor para o torcedor. Com Diego e Scarpa em campo, voltará a assistir no Fla-Flu decisivo com o mesmo sentimento. O de prazer pelo bom futebol. Partiu o Diego, bateu! Gol! É do Flamengo! Diego! Com muita categoria! Gustavo e Scarpa! Gustavo e Scarpa! Gol! Um golaço do Fluminense! Gustavo e Scarpa, esse só faz gol bonito! Vamos direto para o Engenhão. Hoje, logo mais, tem final da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense. Né, Flávio? Quem está aí do seu lado? Carol Barcelos, conta para a gente aí como é que está o esquema de segurança no entorno do estádio. Seja bem-vinda! Oi, Flávio! Oi, Fernanda! Bom dia para você que acompanha. Boa tarde já, né? Para você que acompanha o Esporte Espetacular. A gente está acompanhando aqui a movimentação em torno do Engenhão. Já tem muito torcedor chegando, mas a abertura dos portões é só uma e meia. Como é que vai ser a divisão da torcida lá dentro, gente? Olha só, Flamengo nas alas Sul e Leste, Fluminense, Norte e Oeste. A expectativa é de 40 mil torcedores. Por tudo que aconteceu essa semana, existe uma preocupação em relação à segurança. Então, é um jogo com policiamento reforçado. Lá dentro, 166 policiais do Grupamento Especial do Policiamento em estádios. E aqui fora, são 220 policiais. Do terceiro batalhão da Polícia Militar do Meier, aqui da região. Do batalhão de choque, do regimento montado, do batalhão de ações com cães. Além de 138 guardas municipais. Super importante a gente ter essas informações sobre a segurança, o policiamento reforçado, né? Mas a gente pede a você, torcedor, que venha em paz, venha de coração aberto, venha para curtir, gente. Final da Taça Guanabara. É clássico, tem tudo para ser um jogaço. E olha o que o Messi e o Neymar fizeram ontem pelo Campeonato Espanhol. A vítima dessa vez foi o Celta de Vigo. Foi só 5 a 0. Destaque para os gols do Messi e do Neymar. O primeiro saiu depois de uma arrancada clássica do argentino. Depois um drible curto e o chute colocado. Puro Messi. Aí o Neymar fez isso. Pois é. Ele recebeu o passe do Messi e encobriu o goleiro com essa capadinha folgada, fazendo parecer fácil. Golaço. No segundo tempo, o Lionel Messi ainda fez mais um para fechar a goleada. Tirou dos zagueiros e bateu no contrapé do goleiro. Com essa atuação, o Barça dormiu na liderança do Espanhol. Bom, e hoje tem São Paulo e Santo André também pelo Campeonato Paulista. Já vai ser o sétimo jogo do São Paulo sob o comando do Rogério Senne. Então a gente já consegue traçar assim o perfil do treinador, né? Será que ele faz a linha durão ou o paizão? Algumas imagens do treinador Rogério Senne. Não lembram as do tempo do goleiro. Olha a oportunidade que Deus está dando para cada um de vocês. Escrever história. Escrever história. Já o agora chefe, Rogério Senne, parece bem mais compreensivo. Maneiras diferentes para atingir o mesmo objetivo. Uma pessoa que não gosta de perder de jeito nenhum. Isso aí é da pessoa dele, é dele, ele cobra bastante isso de nós jogadores. Mas ele continua sendo um parceiro nosso dentro de campo. Depois de apenas dois meses na nova função, o Rogério vem mostrando ser um treinador carinhoso com os atletas. Aplauda, abraça, cumprimenta um por um quando uma partida acaba e comemora um gol como se ainda estivesse dentro de campo. Eu já tive a minha época que eu fui talvez o protagonista do jogo. Hoje eu não sou mais protagonista do jogo. Hoje o Cueva é protagonista do jogo, o Prata é protagonista do jogo. E eu acho que em cada época da vida você tem que saber se colocar no seu lugar. O Rogério aprendeu rápido que para ter um vestiário dedicado e harmonioso, não é preciso apenas passar conhecimento técnico e tático para os jogadores. É necessário também saber como administrar pessoas, como entender cada um deles. Foram 25 anos como jogador de apenas um clube. No São Paulo, o Rogério já participou de grupos vencedores e de grupos problemáticos. Foi treinado por técnicos que admirou e por outros que nem tanto. Eu não tenho muito para falar do Ney Franco. Só queria dizer que se eu tivesse toda a influência dentro do São Paulo, ele acha que eu tenho... Ele estava no olho da rua há muito tempo. Experiência fundamental para que possa entender os atletas e o que se passa dentro do grupo. Os perfis são muito diferentes. Do atual elenco, 13 jogadores atuaram com o Rogério. Mas muitos chegaram há pouco tempo. Cinco são estrangeiros. E outros nove vieram recentemente das categorias de base do São Paulo. Ele viveu isso dentro de campo, então isso faz com que ele tenha uma sabedoria a mais para lidar com os jogadores. Viveu muito tempo como jogador, o Rogério. Então ele sabe as dificuldades que tem, tanto dentro de campo, fora de campo. Então ele procura passar sempre essa experiência que ele tem, que é indiscutível, que é enorme. Mas mesmo assim, as broncas são constantes. Eu acho que a gente tem que ser exigente, mas com educação, sempre com fazer, cobrar. Mas sempre, às vezes no treino, um grito ou outro, o que acontece, mas é espontâneo, não é uma coisa... Mas eu tento tratá-los como eu gostaria que fosse tratá-los. Sempre no mesmo nível, sempre olhando nos olhos na mesma direção. E isso vem dando certo. O São Paulo entra em campo logo mais contra o Santo André, defendendo uma invencibilidade de sete jogos após a derrota na estreia da temporada. São cinco vitórias e dois empares. O futebol vem sendo ofensivo. O time já fez 22 gols na temporada. É um dos melhores ataques do Brasil. O problema está na defesa, que falhou em alguns momentos importantes. Mas mesmo nestes casos, ele foi paciente com a equipe. Eles sabem o que acertaram e o que erraram. Nos perdemos nos 15, 20 minutos finais. Como não é novidade, mas já aconteceu isso outras vezes. O goleiro, o ídolo Rogério Senna, quer ser tratado pelos seus atletas apenas como treinador. Em troca, oferece a compreensão de quem entende como poucos o clube que agora comanda. Eu não me sinto melhor do que eles. Me sinto parte de um grupo e que dependo único e exclusivamente deles para resolverem os jogos para mim.